Qual é a origem da espinha, né? Segundo a visão do bioalinhamento. Então, olha só onde a espinha se manifesta. É na nossa pele, né? E a pele é um tecido de proteção, né? A pele é um tecido que reveste todo o nosso corpo. Então, ela acaba sendo um revestimento, uma camada adicional pra nos proteger. Então, é um tecido de proteção. Assim a gente entende, né? Nos conhecimentos, inclusive, lá das leis biológicas. E olha onde a manifestação da espinha. Na pele. Então, peraí. Se a gente tem alguma manifestação na pele, qual seria a vantagem, o sentido biológico disso? Por que que aparecem as espinhas? No meu caso, por exemplo, olha, não sei exatamente o que é ainda. Desconfio, claro, de algumas coisas. Mas uma espinha na testa, ou no rosto, é como se você se sentisse agredido por alguma coisa que está à sua frente. E isso quer dizer o seguinte, que o seu tecido de proteção não foi capaz de proteger você contra algo. Então, é um ataque, é um sentimento grande de ataque de algo que você reconhece. Então, por isso, a gente começa a pensar assim, nossa, então aquela pessoa que mesmo já passou da adolescência, e mesmo adulto, continua tendo espinhas, é porque ela sente constantemente ataques que ela reconhece de onde vem. Então, não é à toa que aparece no rosto. E se fosse nas costas? São ataques que ela percebe que é como assim, estão me atacando, mas eu não sei exatamente o que é, ou de onde vem, ou quem é. Eu sei que eu estou sendo atacado. É uma leitura que a gente faz do corpo, que acaba tornando muito interessante, e a gente começa a entender o comportamento do nosso corpo. E até de forma mais profunda, no nosso íntimo, como nós estamos nos sentindo, mas que talvez verbalmente, ou conscientemente, a gente não teria essa visão, né, essa análise total. Então, olha, espinhas são características de uma deformação de um tecido que realiza a proteção do seu corpo. É a pele. Então, faz sentido pra você que a pele recobre o teu corpo, ela protege você? E se você se sente atacado, o local que se manifesta essas espinhas é o local onde você sente o ataque. Então, o sentido biológico da espinha é promover uma carapaça mais fortalecida, porque aí vem todo aquele tecido que fica mais inchado, aquele tecido mais, fica um tecido mais demaciado, né, no local da espinha. E ainda é como se ficasse um reforço da sua pele. É como se fosse um reforço, como se fosse uma camada adicional pra reforçar esse local em que você está se sentindo agredido de alguma forma, atacado.